As maiores e melhores oportunidades reunidas em um só lugar. Olha aí você que está procurando um veículo com excelente custo-benefício. Chegou a sua vez! Trata-se de um Marco Polo Viagio Geração 6. É um viagio 1050. Ano e modelo 2004. Sobre o chassis Scania K94B, 310 cavalos. Veículo impecável. Pertenceu a Autoviação 1001. É um carro convencional. Não possui ar-condicionado. Pintura, funilaria, perfeitos. É um veículo a toda e qualquer prova. Temos aí 46 lugares. Equipado com sanitário. Interior em ótimas condições. Poltronas impecáveis, sem danos ou rasgos. Equipado, inclusive, com tela para exibição de filmes. Sanitário impecável. Impecável, higienizado. Tudo funcionando perfeitamente. Aí o detalhe do acesso ao interior. Olha lá! Equipado com câmbio Comfort Shift. Tudo revisadinho, pronto para trabalhar. E aí está o posto do motorista. Tudo impecável, funcionando 100%. Equipado com o sistema Multiplex. Um veículo de procedência. É o proprietário que trabalha com ele. Documentação, lógico, tudo em dia. Sem detalhes, sem ressalvas. Somente fazer a transferência. Vejam bem a qualidade do veículo aqui apresentado. Investimentos são R$ 55 mil. Disponível para toda e qualquer avaliação. Encontra-se na região de Santos, Estado de São Paulo. O proprietário é o Nelson. O contato está aí. Ele aceita, inclusive, propostas. Não esqueça, comente com ele que viu através do nosso canal. E, certamente, será um excelente negócio. Forte abraço a todos. E não esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. O link está na descrição do vídeo. E sempre você vai estar por dentro das melhores oportunidades em ônibus usados no Brasil. Forte abraço e até mais!